Música 6 horas e 19 minutos, estamos de volta com 6 horas notícias É isso aí, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque agora a gente vai para as notícias policiais Um casal foi preso em perseguição policial na zona norte da cidade Na fuga, a dupla perdeu o controle do carro roubado e sabe o que aconteceu? Caiu dentro de um igarapé Um carro dentro de um igarapé Quem passava por esta rua do Novo Aleixo não acreditava no que via O caso foi resultado de uma perseguição policial que terminou com dois bandidos presos O veículo era roubado O GPS deu lá na rua 2 no mutirão Deslocamos para lá, quando eles viram a viatura eles começaram a correr aqui no mutirão em alta velocidade Aí eles já estavam na rua 50, segundo a informação do motorista, eles não sabem que aqui na rua 50 é rua sem saída Quando chegou nessa rua, os criminosos perderam o controle do veículo O carro bateu na rampa desta casa e em seguida, desgovernado, subiu essa ponte de madeira e já caiu dentro do igarapé No impacto, esta motocicleta foi atingida Ela estava estacionada na rua e ficou parcialmente destruída O veículo usado pelos criminosos havia sido tomado de assalto horas antes em um outro ponto da zona norte da cidade A gente vinha chegando do Oswaldo Frota, da zona ladeira, né? Quando nós paramos o carro, só deu tempo de minha mãe sair Quando minha mãe saiu do carro, veio uma montana vermelha na nossa direção E foi lá em cima da gente, a gente pensava até que a gente ia morrer nessa hora, né? Ela veio com uma arma e ele com outra, ela do meu lado e do lado do meu namorado E aí botaram a nossa cabeça para sair do carro Com os bandidos, a polícia encontrou esta arma de brinquedo, similar a uma pistola Os criminosos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia Onde foram autuados por roubo majorado e associação criminosa Tudo deu errado, né? A arma era de brinquedo, o carro era roubado, caíram no igarapé e ainda foram presos Pelo menos isso E olha, uma mala com quase 13 quilos de maconha do tipo skunk Foi apreendida no aeroporto de Manaus Quando o passageiro estava prestes a embarcar para São Paulo Quem traz as informações é a Patrícia de Paula No último sábado, por volta das 6 horas da manhã A equipe K9, que tem um condutor e um cão farejador Estavam fazendo uma abordagem no aeroporto internacional Eduardo Gomes Quando o cão apontou que havia alguma situação errada numa mala de um passageiro Ele já estava até se preparando para embarcar aí no voo para São Paulo Que seria a partir das 6h30 da manhã A polícia abriu essa mala e descobriu que lá haviam 11 pacotes de maconha tipo skunk O que daria em torno aí de 13 quilos O DENARC da Polícia Civil foi acionada Prendeu esse rapaz que mora aqui no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus E agora o caso continuará sendo investigado pela polícia Obrigado Patrícia Agora olha só, uma quadrilha foi presa em Manaus Suspeita de cometer vários assaltos na cidade Entre os detidos, uma adolescente que havia sido apreendida com uma arma Dentro de um coletivo no começo da semana passada Inclusive essa imagem da jovem com uma arma de fogo dentro da bolsa Viralizou na internet devido a ousadia dela E agora a mesma jovem volta a ser detida Uma moto inclusive roubada foi recuperada nessa nova ação policial As três pessoas encostadas na parede da delegacia são conhecidas das autoridades Esta jovem foi detida no começo da semana em posse de uma arma de fogo Dentro de um coletivo, na zona centro-sul de Manaus É ela quem aparece nesse vídeo gravado durante uma revista à linha de ônibus 448 Os criminosos tomaram de assalto uma motocicleta pela manhã À noite, com um segundo veículo, eles estavam praticando arrastões na zona norte de Manaus Foi o momento em que a polícia conseguiu deter os suspeitos Na ocorrência desta noite, o homem que está com ela é Tiago dos Santos Damasceno De 26 anos, foragido da polícia Eles estavam na companhia de uma outra menor O trio é suspeito de cometer diversos assaltos pela cidade A detenção ocorreu na comunidade Novo Milênio, no Santa Telvina, zona norte da capital Com o trio, a polícia encontrou vários objetos roubados Além de recuperar a moto, tomada de assalto pela manhã Eles abandonaram a moto na 7 de maio, na principal, uma das principais da Santa Telvina E se evadiram para uma área de invasão Foi quando nós entramos na invasão e conseguimos lograr isso já Depois de um quilômetro, adentro da invasão, eles estavam no casebre E nós conseguimos localizar tanto a motocicleta Quanto a arma caseira que eles tinham praticado o roubo E outros pertences que eles estavam praticando desde o momento do assalto da motocicleta Enquanto a ocorrência estava sendo conduzida na delegacia A polícia prendeu o namorado de uma das adolescentes Em posse de várias porções de drogas e material para embalo e pesagem do entorpecente Ele foi identificado como Anderson Souza Gomes, de 21 anos O grupo vai responder por roubo majorado, tráfico de drogas, associação criminosa E corrupção de menores, no caso dos adultos Que absurdo, né? E falando ainda da adolescente que foi apreendida na semana passada com arma dentro da bolsa Depois que ela foi presa novamente, levada à delegacia Ela ainda faz assim para as câmeras ainda Ou seja, mostrando que realmente acha que nada vai acontecer com ela E o interessante ainda é que nós vivemos uma situação de insegurança Na cidade de Manaus, principalmente quem precisa andar de ônibus Toda semana a gente tem cerca de 5 a 10 ônibus assaltados aqui na nossa capital E aí imagina, você está vindo do trabalho cansado, vindo da escola, da faculdade Indo para casa, o ônibus já é lotado e ainda ter que passar por essa situação é muito constrangedor E ainda falando de ocorrências policiais, agora a gente vai ao vivo para falar agora com o Meisha Piyama Que vai trazer as informações policiais desta segunda-feira Informações que você traz para a gente aí, Meisha Piyama, bom dia novamente para você Bom dia Juliano, novamente eu trago agora as ocorrências policiais Porque ontem o adolescente de 17 anos foi baleado 7 vezes durante um almoço em família do Dia das Mães Ele estava assando um churrasco, segundo a família, quando ele saiu em um determinado momento Para ir para a frente da casa dele para olhar o celular Foi nesse momento em que o atirador chegou e disparou 7 tiros no tórax desse adolescente Que foi socorrido pelos próprios familiares em um carro particular A família contou que ele estava para o interior porque ele já tinha sido apreendido pelo crime de tráfico de drogas E ele foi para o interior para justamente se afastar de algumas amizades e tentar sair desse mundo do crime Havia três dias que ele tinha chego aqui na capital, foi quando isso aconteceu Isso mostra, né Juliano, que justamente a pessoa que entra no mundo do tráfico de drogas Ela não tem outra escolha, a não ser a morte ou a cadeia E ontem também um bando foi preso, quatro homens foram presos e um menor apreendido Por porte legal de arma de fogo lá no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus Os policiais militares receberam uma denúncia de que esse bando estaria tocando terror ali no beco Pedro Teixeira Quando eles chegaram lá, eles perceberam que alguns deles correram para dentro de uma casa Quando os PMs entraram, encontraram quatro pessoas e esse menor que foi apreendido Eles foram encaminhados para o 19º DIP, onde eles foram indiciados pelo crime de porte legal de arma de fogo E já o menor foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais Na estrada dos franceses, na zona centro-oeste de Manaus Essas foram as ocorrências policiais, Juliano, mas hoje também pela manhã teve um acidente Ali na estrada da Ponta Negra, em dois carros Ninguém ficou ferido, apenas dando os materiais Mais tarde a gente traz durante as nossas programações O que aconteceu durante esse acidente, se o motorista dormiu ao volante Ou se foi imprudência mesmo, se eles estavam bêbados Mas mais tarde a gente traz essas outras informações Juliano, eu volto com você aí no estúdio Obrigado, Amei Chapeão Daqui a pouco a Amei vai trazer informações sobre esse acidente que aconteceu lá na Ponta Negra Agora a gente vai dar um tempinho aqui na capital para a gente saber o que aconteceu durante esse fim de semana no interior do estado Olha pessoal, tragédia em Tabatinga Passageiros passam mal no porto da cidade Acompanhe comigo essa situação Dois homens morreram ao inalar um produto químico que estava armazenado no porão de uma balsa no porto de Tabatinga Que fica no interior do Amazonas Outras 25 pessoas também inalaram esse produto e passaram mal Uma delas ainda está internada em estado grave As imagens mostram quando os tripulantes, passando mal, recebem socorro 40 pessoas precisaram ser medicadas e já receberam alta Um estivador permanece internado em estado grave Foi ele quem tentou salvar os outros dois companheiros da embarcação Arisson Abelardo Albuquerque, também estivador de 43 anos E o piloto, José Tavares Sobrinho, de 38 Morreram depois de inalar um produto químico que estava no porão desta balsa Atracada no porto de Tabatinga, a cerca de 1.100 quilômetros de Manaus, na divisa com a Colômbia O acidente aconteceu depois que uma das escotilhas que dá acesso ao porão da embarcação Foi aberta por uma das vítimas, na tarde desta sexta-feira Essas pessoas tiveram um ataque fulminante respiratório vindo a óleo Tivemos outras pessoas adjacentes a essa embarcação E essas pessoas também tiveram contaminação respiratória Mas, graças a Deus, ontem mesmo conseguimos tornar essas pessoas saudáveis Elas voltaram aos seus trabalhos, hoje já estão fora de risco Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso Os peritos agora tentam descobrir que tipo de produto químico pode ter provocado o acidente Em nota, a Marinha do Brasil informou que já isolou a área E que vai apurar as causas, consequências e responsabilidades do ocorrido Que situação, né? Inclusive essa notícia e essa reportagem do Valdir Adriano Foi notícia nacional desde ontem Saiu ainda pouco também no SBT Notícias Situação complicada e parece que esse fim de semana Foi marcado por grandes tragédias nos municípios do Amazonas Porque agora a gente vai para Silves Onde lá, um acidente envolvendo uma lancha com sete pessoas Deixou dois desaparecidos A lancha de pequeno porte estava com nove pessoas a bordo Quando afundou no Rio Urubu na noite do último sábado Duas pessoas continuam desaparecidas Manuel Carvalho de Almeida e Manuel Viana Fernandes O naufrágio foi na comunidade São Lázaro do Taperebatuba em Silves Eles estavam voltando de uma festa quando a embarcação afundou Os sobreviventes foram socorridos por uma outra embarcação Que passava pelo local próximo à comunidade do Jacu Uma equipe de mergulho de Itacoatiara foi acionada para fazer as buscas dos dois desaparecidos Meu Deus, imagina o desespero dessas pessoas, né? E olha, já foram encontrados os corpos de Manuel Carvalho de Almeida e Manuel Viana Fernandes Testemunhas avisaram a polícia quando a embarcação virou Um dos passageiros que estava na lancha contou que não houve resgate E que eles chegaram até a margem nadando O corpo de bombeiros do município de Itacoatiara Que fica a cerca de 176 quilômetros de Manaus Deslocou alguns mergulhadores para ajudar nas buscas Os dois corpos devem ser trazidos aqui para a capital ao Instituto Médico Legal E o helicóptero que ficou desaparecido há cinco dias no interior do estado Foi encontrado em uma área de mata Próximo ao município de Manicoré A aeronave decolou de novo a Aripuanã na última segunda-feira E de acordo com a aeronáutica Quatro pessoas que estavam a bordo do helicóptero morreram no acidente aéreo Essas informações ainda se confundem com os relatos de quem participou das buscas O helicóptero foi encontrado dentro de um lago Uma aeronave da Força Aérea Brasileira foi enviada ao município para dar apoio às buscas O helicóptero que decolou de novo a Aripuanã na última segunda-feira Foi encontrado no fim da manhã desta sexta Em uma área de mata a 120 quilômetros a leste de Manicoré, no sul do estado O piloto Jerry Matarra e outros três tripulantes Identificados como Santana Vale, de 40 anos, Frontino Júnior, de 28 e Daniel Oliveira, de 30 Foram encontrados mortos dentro da aeronave Daniel, inclusive, é ex-presidiário suspeito de roubo a banco A operação de resgate dos corpos é coordenada pelo Salvaéreo Amazônico Responsável por coordenar buscas aéreas na região O piloto e os tripulantes seguiam para uma comunidade no rio Acari A viagem era feita com rotina e durava cerca de 20 minutos Os três passageiros trabalhavam fazendo serviço de manutenção de internet e TV a cabo E eles estavam indo para uma fazenda quando a aeronave caiu Esse vídeo foi gravado no momento da decolagem Nas imagens o piloto parece brincar com a aeronave A brincadeira até serve de atração para quem estava no local Esse piloto é doido! O tenente-coronel Márcio Leite, da Polícia Militar, que também pilota o modelo PT-YTJ, idêntico ao que caiu Analisou o vídeo e afirma que não é um procedimento comum Ele não precisa de uma pista para fazer uma decolagem ou para fazer um pouso Ele precisa de um espaço aberto que caiba a aeronave Então o piloto, o comandante da aeronave, ao chegar em um determinado local para pouso Ele que vai decidir, ele que tem naquele momento que fazer o juízo de valores De verificar as condições para analisar se é possível a aeronave pousar naquele local Já este outro piloto do Departamento Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública Explica que aeronaves como essa precisam de combustíveis extras por causa da autonomia Esses helicópteros só conseguem sobrevoar por cerca de 3 horas e meia A nossa aeronave ficaria um pouco inviável a empregar devido a nossa autonomia A gente teria autonomia para chegar lá, mas não teria autonomia para operar nem retornar A aeronave envolvida no acidente tem capacidade para até 6 pessoas E estava dentro do limite de peso A Força Aérea Brasileira vai abrir um procedimento para apurar as causas do acidente Esse piloto é doido E olha, ainda sobre o acidente em Novo Aripuanã Conforme relato de comunitários, o helicóptero desaparecido foi encontrado por moradores Nas proximidades da comunidade Flexal, no rio Aripuanã E um detalhe, os moradores afirmam que apenas dois corpos foram resgatados lá do local O do piloto e do ex-presidiário Os corpos dos dois técnicos ainda estariam desaparecidos O helicóptero de prefixo PT-YTJ desaparecido desde a semana passada Foi encontrado por moradores nesta área alagada na região da comunidade Flexal, no rio Aripuanã Cerca de 50 quilômetros da sede do município A causa do acidente ainda é um mistério Na aeronave, estavam quatro pessoas Segundo os moradores que estiveram no local, dos quatro ocupantes, apenas dois corpos foram encontrados A do piloto e do passageiro Daniel Frontino Filho e Santana Vale continuam desaparecidos Nós chegamos aqui, era 10 e 20 da manhã E nós íamos passar direto Só que a gente viu os urubus aqui perto Aí resolvemos entrar, né? Logo na entrada já se sentiu o odor muito forte Aí encontramos o primeiro corpo No caso só a parte da perna para baixo E está bem feio, bem deteriorado E entrando mais um pouco achamos o helicóptero E aí na frente do helicóptero tinha o corpo do piloto E aí sem cabeça A cabeça a gente já achou muito longe E a cabeça do outro rapaz longe também E até então a gente encontrou só esses dois corpos E amanhã cedo a gente vai fazer busca novamente Para tentar encontrar os outros dois, né? Que estão desaparecidos aí Familiares ainda não perderam as esperanças de encontrar com vida os dois desaparecidos As equipes se revezam nas buscas E contam com o apoio da aeronáutica Que disponibilizou um helicóptero Black Work H-60 E militares especializados em resgate Segundo ribeirinhos da região onde foi encontrada a aeronave Havia muitas latas de cerveja no entorno dos destroços A polícia de Novo Aripuanã já está atuando no caso E olha, a gente já tem informação Que tanto a polícia de Novo Aripuanã Contra os bombeiros E também uma equipe aqui de Manaus Está ainda fazendo buscas lá no local Para realmente saber se dois corpos ainda devem ser encontrados Ainda esta semana E aí mudando um pouquinho de assunto Mas ainda continuando com as notícias do interior do estado O Liceu de Artes Cláudio Santoro Em Parintins Foi palco neste fim de semana De uma grande feira cultural lá no município Que traz informações É Tadeu de Souza aqui na tela Olá a vocês Estamos chegando com as informações aqui da Ilha Tupinamarana Neste final de semana No Liceu Cláudio Santoro Aconteceu a quarta-feira do Livro Comunitário A quarta-feira do Livro Comunitário Foi marcada pela participação de acadêmicos Das universidades de Parintins Os alunos do curso de ciências biológicas Da Universidade Estadual do Amazonas O EA Campus Parintins Trouxeram conhecimento em botânica A feira contou com a exposição e troca de livros E o lançamento do livro Irreverente Do escritor parintinense Alfredo Sunier Segundo a coordenadora Professora Gleides Maia A feira foi um sucesso Olha nós podemos dizer que foi mais do que um sucesso Porque nós tivemos um ótimo público Uma dinâmica enorme De tanto de venda de livro De troca de livro De doações de livros Infelizmente a única coisa que faltou mais Foi o lançamento de livro Portanto o final de semana aqui na Ilha Tupinamarana Foi marcado por uma grande agenda cultural Com atividade na cidade garantido Com o primeiro ensaio itinerante Do Boi Bumbá Caprichoso Com homenagem às mães Enfim Foi uma programação cultural que marcou E o grande homenageado Foi o professor e historiador Tonzinho Sunier Volto com você aí no estúdio Obrigado Tadeu de Souza Um grande abraço aí a todo mundo de Parintins A todo mundo de Manicoré A todo mundo de Presidente Figueiredo A gente encerra aqui o giro de notícias Do interior do estado E agora eu vou aqui para minha amiga Márcia Lasmar Para a gente passar esse bloco Mas antes pedir para o pessoal de casa Continuar mandando as fotos É por favor Mandem as fotos aí De como é que está a movimentação na casa Nessa manhã de segunda-feira Se vocês já tomaram café Se já arrumou a criançada Já mandou todo mundo para a escola A mãe volta para casa Ou se arruma também para ir para o trabalho A Manu está dizendo para a gente Que já chegaram algumas fotos aqui A gente já vai ver aqui o rostinho de vocês Quero agradecer de antemão Vocês que mandam sempre as fotos todos os dias Participando ativamente aqui de 6 horas notícias E só lembrando que quem manda a foto sempre participa de promoção Sempre participa Aqui é o Marcos O Márcio O Maicon E o Vinícius E dando joinha Lá do Japinho Dando joinha Lá do Japinho Muito obrigada galera do Japinho Muito obrigada a todo mundo Lá do Japinho Que sempre manda notícias para a gente Aqui lá da Zona Sul Obrigada Bom dia pessoal Bom dia Olha só aqui esse bebezinho É o Silvio e o Samuel Olha só que coisa linda gente O bebê não tá nem aí pra nada Ele não acordou ainda Só o pai O pai já tá acordado Ele tá tipo assim Me deixa que eu ainda tô com sono Me deixa que eu tô dormindo Bom dia pessoal Bom dia Bom dia Na verdade o bebê tava acordado de madrugada Né? Agora vai dormir Agora ele vai dormir Quem tá acordado é o pai Porque funciona assim O relógio biológico das criancinhas Aí Já passei por isso Já passou Ainda passa de vez em quando A Juciara Tem a Juciara O Igor E a Elo Enzo E a Eloá Juciara Enzo E a Eloá Todos três lá do Jorge Teixeira Muito obrigada Olha aquela bochecha Juliano Meu Deus Dá vontade de apertar mesmo Dá vontade de apertar a bochecha Com carinho Tá gente É um aperto com carinho Tá Meu Deus Tá fingindo Vem com essa não Abre o olho Quem é a diretora? Laísa Olha a Laísa Eu não sei se a Laísa piscou na hora da foto Se realmente ela tá dormindo Laísa está fingindo Porque isso acontece Que a mãe diz Vai dormir menina A Laísa não quer dormir Quer ficar vendo televisão E fingir que tava dormindo Bom dia Laísa pra vocês E eu tenho que eu fazer muito isso Bom dia Laísa Bom dia família Joyce e Sarah Lá do São Lázaro Lá da Zona Sul também Joyce um beijo pra você Cachos lindos Cabelos lindos Os cabelos de vocês Já acordam bonitas né Com cabelo Maquiagem Eu acho que elas não acordaram assim Nem com essa não Eu sei que vocês não acordaram assim não Esse aqui acabou de tomar ban E tá com a xícara de café com leite Olha esse daí é o Cauã Lá do seu reduto Lá do Japinho também Japinho também Cauã Tu não me faz inveja ainda Que daqui a pouco a gente vai tá com a nossa xícara de café com leite E tomando café Você vê que tem café com leite ali dentro Tem café com leite Porque não é cenográfico Não é É verdadeiro Olha aqui o outro também assistindo Aqui a May Chapiama Esse é o Arlen Qual é o bairro do Arlen Ele colocou o bairro Não colocou o bairro Mas Arlen Bom dia pra você Dando joinha pra May lá atrás É isso aí Bom dia A gente quer a participação sempre de você e de casa Continua mandando suas fotos Né Marcia A gente gosta muito A gente adora Vamos pro intervalo com essas fotos Daqui a pouco a gente tá de volta Esse aí é o Lucas e a Cássia É isso Manu E a Cássia Mandando também o oi deles aqui Fazendo foto de filtro Isso Bom dia gente Bom dia pra vocês Não sai daí não Tchau